É pessoal, o Gabriel aqui, fazer um vídeo aqui do Revelação. Bye! Vai, vai, que tudo infeliz, que tudo faz. Vai, 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 que a força me dá luz e paz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Satificação é a nossa vida. Vai, 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 vai. Tá tudo bom, tá tudo diferente, porque faz amor. A gente quer ser cheio, o mundo todo casado. É o mesmo, tá escorre, o que eu mando em casa. Onde eu fico, eu não sou. A filha da vizinha, tem três anos tem. Só como uma padrinha, já teve um dedinho. Que me deu a bola, o carro da verdade. A roda me roubar, porque eu não estou dando. Vai, 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 que tudo infeliz, que tudo faz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E o cara que eu botei, ganhou uma CPI. Chorando, não botei, quase fome de rir. Vou comer banho na rua, se enche de poder. A criança na rua, sem ter o que tiver. Tá tudo liberado, é só virar pra ir. Você é uma saudade, aliança e melodia. E todo mundo quer. Só levar para o leite, pra meter no pé. Ficar de sacanagem. Tata a igualdade, celebra Hum. Tá tudo, virado de pétua. Vai, vai, vai. Será que é de zoar? Tchau.